O Superior Tribunal de Justiça negobe as corpos envolvidos em um esquema de desvio de verbas em Roraima. Nomes de funcionários fantasmas eram incluídos na folha de pagamento do Estado. A decisão foi da quinta turma do STJ. Três assessoras parlamentares foram condenadas pelo envolvimento em esquema de desvio de recursos da folha de pagamento do Estado de Roraima, em que funcionários fantasmas recebiam sem trabalhar. O caso ficou conhecido como Escândalo dos Gafanhotos e foi investigado pela Polícia Federal em 2003. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, os valores desviados apenas em 2002 chegaram a aproximadamente 70 milhões de reais. Em segunda instância, as assessoras foram condenadas por peculato, que é o desvio de dinheiro público, e aqui no STJ, a defesa queria que o crime fosse qualificado apenas como inserção de dados falsos em sistema de informações. Mas o pedido foi negado.